Olá terceiro ano! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos conhecer os sinais de pontuação e os tipos de frase. Para nos comunicar com alguém por meio da fala, contamos com alguns recursos que nos auxiliam a nos expressar bem, como entonação e gestos. Na escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Eles assinalam as pausas e entonações na leitura e esclarecem o sentido da frase. Vamos conhecer agora alguns desses sinais de pontuação. Vírgula. A vírgula é utilizada para separar elementos de uma frase. Geralmente utilizamos a vírgula quando queremos dar uma pausa. Então aí utilizamos a vírgula. Ponto final. Como o próprio nome fala, o ponto final é utilizado para indicar o final de uma frase ou de um texto. Geralmente quando a gente conclui a nossa ideia, colocamos um ponto final. Dois pontos. Os dois pontos são utilizados para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração. Aspas. As aspas são utilizadas para indicar uma fala em um diálogo e destacar palavra, expressão ou trecho de outro texto. Outro autor. Então quando a gente vai citar alguém, quando a gente vai falar uma fala que não é nossa, geralmente nós utilizamos as aspas. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para indicar as frases que são perguntas. Sempre que a gente quiser fazer uma pergunta, vamos utilizar o sinal de pontuação de interrogação no final. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para indicar as frases que expressam alegria, raiva, ordem, dor, surpresa e etc. Sempre que a gente quer dar uma entonação maior àquela frase, nós colocamos o sinal de exclamação no final. Por último, temos o travação, que é utilizado para indicar a fala de alguém, destacar palavras ou apresentar explicações. Vamos conhecer agora os tipos de frases. As frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Por exemplo, silêncio. É apenas uma palavra, mas eu estou tendo um sentido completo ali. Estou pedindo para que as pessoas façam silêncio. As frases podem ser classificadas da seguinte maneira. Declarativas afirmativas. Declaram alguma coisa afirmativamente. Por exemplo, Geralmente no final das frases declarativas afirmativas, teremos um ponto final. Declarativas negativas. Sempre que vocês verem uma frase com a palavra não, geralmente é uma frase negativa. Declaram alguma coisa negativamente. Por exemplo, Não gosto de vitamina de abacate. Percebam que tem a palavra não. Então, geralmente quando tiver a palavra não, é uma frase negativa. Exclamativas. Indicam admiração, surpresa, alegria. Por exemplo, Que bebê mais lindo. Então, quando a gente quer dar uma entonação maior, geralmente expressando um sentimento, colocamos o sinal de exclamação no final. E essas frases são chamadas, são classificadas de exclamativas. Interrogativas. Indicam uma pergunta. Como você conseguiu fazer toda essa bagunça? Então, no final, utilizamos o que? O ponto de interrogação. Já que a frase é interrogativa. Essa foi a nossa aula de hoje, sobre os tipos de frases e os sinais de pontuação. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima aula.